Petit país, j'ai tão baco, Petit, petit, j'ai lembro Lá nasceu boi uma estrela, Que já tá brilhando, Lindo a mar, boi uma areia, Que já tá amanhã, Espanhol desse mundo fora, Sou ótima, Terra boa, cheia de amor, Tem morna, tem coladeira, Terra sá, cheia de amor, Tem batu, tem funaná, Espanhol desse mundo fora, Sou ótima, Terra boa, cheia de amor, Tem morna, tem coladeira, Terra boa, cheia de amor, Tem batu, tem funaná, Espanhol desse mundo fora, Oitam soda, 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 Oitam soda, Soda sin fim E aí 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 E aí